Oiê! Vamos falar da URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder entender um pouquinho mais de como caem os temas de redação da URGS, eu vou falar um pouquinho sobre três coisas que todo tema tem, baseado no que a gente tem nos últimos anos de temas de redação, para você poder se preparar para temas do futuro. Vale lembrar que aqui eu estou me baseando mais ou menos nos últimos cinco anos, dez anos que a gente tem de redação da URGS. A redação da URGS tem uma mudança ao longo dos anos do que a gente fala de tema de redação e como aparece, então o que vai acontecer é que ultimamente a gente tem que aparece um grande texto, até um pouco extenso, com uma página, até mesmo uma página e meia, e aí depois você é colocado em uma situação social para você poder falar a respeito de um tema. Então eu estou me baseando nesses últimos temas que a gente teve de redação da URGS. Lógico que nada impede de que os temas possam ter uma modificação no futuro. Eu acho que é muito difícil realmente ter uma mudança muito drástica, como por exemplo, começar a pedir um texto narrativo ou até mesmo pedir um texto que não tenha nada a ver com o que a gente tem nos últimos anos ou até mesmo algum anúncio de algum tipo de mudança. Então aqui é mais para você poder saber como que os temas estão geralmente caindo e o que esperar da redação da URGS com o que os temas precisam oferecer. Assim como você já percebeu, então geralmente a gente tem um texto um pouco longo que vai falar a respeito de um assunto ou, se não, uma entrevista que tenha como relação esse tema que a gente vai falar. Se a gente vai analisar como, por exemplo, a gente falar dos últimos dois temas, como a gente tem tanto de mudanças climáticas e direitos humanos e inclusive também o tema que a gente teve de que história pode e deve ser ensinada, a gente teve tanto uma entrevista quanto também um longo texto discutindo a respeito de um tema. Então a gente precisa entender que você muito provavelmente vai ter um texto extenso explicando por que o tema é um problema, como que ele se configura como um problema e formas da gente conseguir melhorar, inclusive pontos que vão ser discutidos ao longo da redação. Então você não vai ter problema nenhum de discutir a respeito desse tema porque mesmo que você não conheça ou mesmo que você achasse que ah, porque eu nunca estudei sobre esse tema, então eu não vou conseguir escrever. Muito pelo contrário, geralmente não tem problema nenhum de você não conhecer o tema porque o texto motivador, porque não são textos, é um longo, extenso texto, vai realmente muito te ajudar com o que você precisa saber de informação da redação. A segunda coisa é a situação social da escrita. Geralmente não há muita mudança do que a gente tem da escrita da redação. Por quê? Apesar da gente ter uma intenção afinal do que você precisa escrever da redação, geralmente você é um aluno do terceiro ano do ensino médio e vai escrever um texto que vai ser do gênero dissertativo-argumentativo. Pode ser que apareça apenas o gênero dissertativo, mas isso não vai fazer tanta mudança para você sendo de dissertativo-argumentativo porque você tem que apresentar o tema, defender um ponto de vista. Então geralmente vai ser a mesma coisa de você falar dissertativo e dissertativo-argumentativo. Não vai ter tanta diferença essa classificação. A partir daí, você vai ter que geralmente seu texto vai ser lido para um público e que você está meio que como se fosse uma competição ou como se fosse uma relação do que você precisa analisar seu texto com outros e que ele precisa ser lido. Então geralmente esses textos que você precisa escrever, ele não é apenas falando sobre um tema, mas que você muito provavelmente vai ou concordar com o autor, ou discordar com o autor, ou se não, responder o texto, ou até mesmo que você vai ter que ir depois para uma organização para poder ter a oportunidade de conversar com o autor do texto. Então você pode sempre pensar que o seu texto precisa ser lido e que inclusive há um motivo daquele texto estar sendo escrito. Então tem uma diferença entre você falar apenas do tema e um texto que precisa ser lido porque depois ele vai ser relacionado com outros textos. E por fim, uma das coisas que eu acho que é uma das melhores coisas que pode acontecer em qualquer tipo de redação é a possibilidade de você ir a favor ou contra o autor do tema de redação. Muitas das vezes os alunos ficam sempre com essa coisa de tipo Ah, mas eu queria ir com o sentido contrário. Eu posso ir com o sentido contrário? Sendo que eles nem conseguem começar a pensar em uma possibilidade de ir contra o ponto de vista do autor. Então o que vai acontecer é que sim, existe uma possibilidade sempre que você tem do tema de redação da URGS de você ir contra ou a favor dos pontos apresentados do tema. Como por exemplo, se a gente vai falar do tema de mudanças climáticas não existe a possibilidade de você falar que as mudanças climáticas não existem mas sim que você pode apontar quais são os problemas das mudanças climáticas relacionados com os direitos humanos. Então o que vai acontecer é que você pode sim ir a favor ou contra os pontos apresentados pelo autor ao longo do texto. Então não é que você vai ser contra o tema em geral mas você vai ser a favor ou contra dos pontos apresentados pelo próprio autor. Então isso é uma possibilidade que você tem porque muitas vezes os alunos ficam Ah, mas eu queria ir contra. Ah, mas existe uma possibilidade de ir contra? Existe. Muitas das vezes é mais fácil você ir na ladainha da conversa do que tem da pessoa ou do próprio texto porque pra você apresentar um ponto contrário geralmente você precisa escrever um pouco a mais e ter um pouco mais de domínio. Eu acho, sinceramente, que é muito mais fácil quando você tem que apoiar o ponto de vista do que já está sendo apresentado. Mas uma das coisas que o tema sempre oferece é a possibilidade de ir contra. Nunca existe uma única possibilidade de escrever um tema de redação da URGS. Então essa possibilidade de você ir ou a favor ou contra ajuda muito. Então é uma coisa que precisa ter então você nunca vai lidar com um tema de redação da URGS que você só pode concordar, não vai aparecer pra você. Escreva um texto que você concorde com os pontos apresentados pelo autor. Não. Existe sempre de ou você ser a favor ou você ir contra os pontos apresentados do autor. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, três coisas que todo tema de redação da URGS precisa ter. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa que você não entendeu escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que também no curso de redação da URGS analisando outros temas antigos e também parágrafos que a gente vai ter de redações que pessoas que passaram já pela URGS vai estar disponível no link aqui embaixo do vídeo ou você pode escanear esse código QR utilizando o cupom pra poder pagar 40 reais pelo curso completo e vitalício. E caso você tenha visto que o curso não é exatamente o que você queria você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E caso você queira conferir como tudo isso se organiza como eu falei pra você aqui, todas as coisas caem em todos os temas tenha essa playlist comigo analisando todos os temas que caíram já da URGS. Então você vai ver comigo a leitura dos seus motivadores inclusive também com eu falando algumas sugestões de repertórios e também alguns erros possíveis que podem acontecer no tema mas se na verdade você já quer começar a ver alguns exemplos de parágrafos de introdução pra você já começar a escrever a sua redação da URGS tenha esse vídeo dos três parágrafos de introdução que eu analiso e explico pra você. Já ficando por aqui, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto